Escorpião Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se expressará com espontaneidade e total liberdade. É uma oportunidade que você não deve perder. Sua vida sentimental será essencial para equilibrar suas energias. Mostre-se como você é, assim como o que você realmente precisa. Você ficará mais confortável na companhia e é hora de cuidar bem do seu relacionamento. Você precisa se cuidar e compensar o período de descaso. Cuide da sua alimentação para fazer alguns ajustes. Você terá grande satisfação em passar o tempo com um amigo que precisa de seu apoio. Você sente a necessidade de desacelerar um pouco. Então ouça seus instintos mais profundos e faça uma pausa sem se sentir culpado. Você não precisa. Humor Você terá contato com pessoas interessantes. A novidade está no ar. Você estará cheio de novas ideias. Não coloque a carroça na frente dos bois. Planejar mais. A resolução de um problema aproximará da realização de um sonho antigo. Pode se tornar ainda mais real do que você jamais imaginou. Amar Você obterá um ambiente que não deixará seu parceiro indiferente. Use-o no melhor sentido. Resista a ideia de se isolar. Hoje é você quem tem que fazer as coisas acontecerem. Você compartilhará momentos intensos com seu parceiro. Paixão e união andarão de mãos dadas e será mais fácil para você comunicar mensagens subliminares que vão além das palavras. Satisfaça seu parceiro e você colherá os frutos. Pode acreditar na gratidão. Vai experimentar. Dinheiro Hoje sua criatividade será seu melhor trunfo. Novos projetos são favorecidos. Você terá que manter a calma para poder ir embora. Isso o ajudará a organizar suas ações em relação a um projeto relacionado ao local onde você mora. É hora de imaginar uma mudança em sua vida social mais próxima do que você deseja alcançar. É do seu interesse. Trabalho Hoje você defenderá sua posição com forte obstinação. É ideal para aperfeiçoar seus projetos. Isole-se Uma questão que surgiu no mês passado está de volta aos holofotes. Desta vez, cabe a você fazer o que achar certo. Este é um bom dia para fazer todos os tipos de esforços para fazer contatos. É hora de pegar o telefone. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã. Tchau.